Tutankhamon, um dos faraós mais conhecidos do Antigo Egito, emergiu dos confins do tempo para cativar o mundo moderno com mistério e intrigas. Sua breve, porém significativa passagem pelo trono egípcio deixou uma marca indelével na história, especialmente devido à descoberta fascinante de sua tumba e às circunstâncias misteriosas que a cercam. A história de Tutankhamon começa no século XIV a.C., quando ele ascendeu ao trono do Egito com apenas nove anos de idade. Seu curto reinado, que durou aproximadamente de 1332 a.C. a 1323 a.C., foi marcado por uma tentativa de restaurar as tradições religiosas e culturais após o reinado de seu controverso pai, o faraó Akhenaton. Sob a tutela de conselheiros e sacerdotes, Tutankhamon buscou restabelecer a adoração aos deuses tradicionais, como a Mon-Há, abandonando as reformas religiosas de Akhenaton, que a havia introduzido o culto a Atom, o disco solar. Sua morte prematura, aos 19 anos, mergulhou o Egito em luto, e marcou o início de uma jornada que duraria séculos antes de sua redescoberta. O jovem faraó foi enterrado no Vale dos Reis, um local sagrado próximo a Tebas, onde faraós e nobres eram tradicionalmente enterrados em tumbas elaboradas, e repletas de tesouros para a vida após a morte. A história de Tutankhamon tornou-se novamente relevante em 1922, quando o arqueólogo britânico Howard Carter, com o patrocínio do financiador Lord Carnarvon, descobriu a tumba do faraó. A busca meticulosa durou anos, até que Carter encontrou a entrada da tumba de Tutankhamon, no Vale dos Reis. A descoberta da tumba foi um marco arqueológico, pois permaneceu praticamente intacta, e repleta de tesouros e artefatos valiosos. Howard Carter, diferente de seus predecessores, escavou o Vale dos Reis, metro, a metro, mas sem sucesso. Logo antes do Natal de 1921, Lord Carnarvon, mandou chamar Carter no Castelo High Clare, para dizer a ele, que não poderia mais sustentar, o que aparentemente era um projeto inútil, mas Carter implorou por mais uma temporada, e Carnarvon concordou, mas deixou absolutamente claro de que esta seria a última temporada. No terceiro dia, os trabalhadores descobriram degraus de pedra, que levavam a uma entrada escondida, carimbada com o selo da realeza. Após cinco anos de más notícias, Carter enviou ao seu sócio a notícia da descoberta. Carnarvon, recebeu um telegrama relatando a descoberta. Enquanto Carnarvon estava a caminho, algo bizarro aconteceu a Carter, seu serviçal, lhe relatou que o canário que Carter havia comprado, tinha sido devorado por uma cobra naja, e isso era um mau presságio. Os trabalhadores naturalmente, associaram o fato da naja estar presente no ornamento de todo faraó, ser o próprio faraó que teria vindo e o devorado, e que seria uma época péssima para todas as pessoas, iriam passar por coisas terríveis. Carter viu isso com ceticismo. No anoitecer do dia 26 de novembro de 1922, os trabalhadores tinham escavado uma segunda entrada, que levava o selo de Tutankhamun. Sozinhos na passagem estavam Lord Carnarvon e sua filha, o assistente de Carter e o próprio Carter. Carter abriu uma pequena brecha no canto superior esquerdo da porta de entrada, espaço suficiente para que a luz de uma vela pudesse revelar que muitos tesouros de ouro e marfim estavam intactos. Era uma anticâmara, de onde podia-se ver uma promissora porta selada, guardada por duas estátuas sentinelas. Quando Carnarvon, lhe perguntou se estava vendo alguma coisa, Carter proferiu sua célebre frase, sim, coisas maravilhosas. Os meses seguintes, foram gastos no inventário de todo o imenso conteúdo desta anticâmara da tumba, sob cuidadosa supervisão das autoridades egípcias, pois apenas em presença delas é que se podia abrir oficialmente uma tumba. A tumba estava praticamente intacta, dentro foram encontrados inúmeros artefatos, tesouros e pertences funerários, incluindo um sarcófago de 110 quilos, uma máscara mortuária impressionante, estátuas, joias, mobiliário, armas, artefatos religiosos, alimentos, bebidas, e uma grande diversidade de objetos preciosos e cotidianos, destinados a acompanhar Tutankhamon na vida após a morte. A tumba de Tutankhamon, foi a maior descoberta da história, da noite para o dia, Carnarvon e Carter, tornaram-se famosos. No entanto, sua alegria duraria pouco. Dentro de 10 anos, após a abertura da tumba, 9 dos arqueólogos da equipe de Howard, estariam mortos, levando muitos a se perguntar se a famosa, maldição do faraó era real. Desde que o primeiro túmulo foi descoberto, lendas de maldições o cercaram. Os faraós eram notórios por deixar avisos em seus túmulos, para desencorajar quaisquer ladrões ou saqueadores, e quaisquer arqueólogos que descobrissem esses avisos, estavam inclinados a acreditar que a má sorte lhes aconteceria, caso fossem nada menos do que respeitosos. Numa manhã de primavera de 1923, Lord Carnarvon, quando se barbeava, se cortou exatamente, onde um mosquito o tinha picado dias antes. O ferimento não sarava. Dias depois numa viagem ao Cairo, Carnarvon sentiu febre, a picada de mosquito tinha infeccionado, contaminando seu sangue e causando a sua morte. No momento que ele morreu, todas as luzes do Cairo se apagaram misteriosamente, 20 minutos depois a energia foi restaurada. Naquele exato momento, outra coisa inexplicável aconteceu a mais de 3.200 quilômetros de distância, na Inglaterra, sua cachorra Suzy, levantou de sua cesta, onde estava dormindo, sentou-se, uivou e morreu. Logo após o falecimento de Lord Carnarvon, a imprensa rapidamente associou sua morte a uma maldição, a maldição de Tutankhamen. Repórteres destacaram uma maldição que estaria descrita na tumba, que advertia os que a ousassem profaná-la. Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, e espiritualista, sugeriu que a morte de Lord Carnarvon, foi causada por elementais, criados pelos sacerdotes de Tutankhamen para proteger a tumba real, o que aumentou ainda mais o interesse da mídia. Arthur Veigal, relatou que seis semanas antes da morte de Carnarvon, ele o viu rindo e brincando ao entrar na tumba do rei, e disse a um repórter próximo, dou a ele seis semanas de vida. A primeira autópsia realizada no corpo de Tutankhamen, pelo doutor Derry, encontrou uma lesão cicatrizada na bochecha esquerda, mas como Carnarvon havia sido enterrado seis meses antes, não foi possível determinar se a localização da ferida no rei, correspondia à picada fatal de mosquito, em Carnarvon. Sir Archibald Douglas, o cirurgião da equipe que abriu a tumba de Tutankhamen. Morreu em 15 de janeiro de 1924, cerca de dois meses após a morte de Lord Carnarvon. Apesar da especulação em torno da sua morte, ela foi atribuída a um surto de pneumonia. George J. Gold, um rico financista e executivo americano de ferrovias, que visitou a tumba de Tutankhamen em 1923, adoeceu quase imediatamente. Ele nunca se recuperou totalmente e morreu de pneumonia alguns meses depois. Albrey Herbert, o meio-irmão de Lord Carnarvon, faleceu em setembro de 1923, por conta de uma infecção sanguínea. Arthur Macy, membro da equipe de escavação de Carter, morreu em abril de 1928, tendo sofrido de pleurisia e pneumonia em seus últimos anos. Richard Betel, secretário de Carter, morreu em 15 de novembro de 1929. Morreu enquanto dormia, vítima de um suposto sufocamento. Três meses depois o pai de Betel, Lord Westbury, lançou-se para a morte do sétimo andar de um edifício. Ele deixou um bilhete culpando a maldição do rei Tut, pela morte de seu filho. A caminho do cemitério o carro fúnebre de Lord Westbury, atingiu um garoto de oito anos, no exato momento da morte do garoto, morreu também um funcionário do museu britânico, cujo campo era a egiptologia. O egiptólogo americano era um Ember, era amigo de muitas das pessoas que estavam presentes quando o túmulo do rei Tut foi aberto, incluindo Lord Carnarvon. Ember morreu em 1926, quando sua casa em Baltimore pegou fogo menos de uma hora depois que ele e sua esposa organizaram um jantar. Ele poderia ter saído em segurança, mas sua esposa o encorajou a salvar o manuscrito em que ele estava trabalhando. Infelizmente, ele morreu na catástrofe. O nome do manuscrito de Ember era o livro egípcio dos mortos. Joel Wolfe, um industrial britânico, que foi um dos primeiros visitantes da tumba, também entrou em coma e morreu. Rio Evelyn White, um dos membros da equipe de Carter, Evelyn White, era um arqueólogo que trabalhou na tumba de Tutankhamon. Após a morte de Lord Carnarvon, ele ficou tão assustado com a maldição que acabou se suicidando. Em sua nota de suicídio, ele escreveu, eu realmente não suporto mais essas coisas horríveis. Estou convencido de que a maldição é real e está se aproximando inexoravelmente de mim. Sir Bruce Ingham, recebeu um peso de papel, dado por seu amigo Howard Carter. O peso do papel, apropriadamente, ou talvez de maneira bastante inadequada, consistia em uma mão mumificada usando uma pulseira que supostamente estava inscrita com a frase, amaldiçoado seja aquele que mover meu corpo. Ingham não morreu da maldição do faraó, embora sua casa tenha pegado fogo pouco depois de receber o presente. Quando ele tentou reconstruir, foi atingido por uma enchente. O egiptólogo George Benedict, morreu pouco depois de visitar o túmulo de Tutankhamon. Howard Carter, o egiptólogo que liderou a expedição e descobriu a tumba de Tutankhamon, viveu por mais de uma década, após a abertura da tumba e morreu em 2 de março de 1939, de causas naturais. Sua longa vida após a descoberta desafiou a ideia da maldição. Lady Evelyn Herbert, filha de Lord Carnarvon, que foi uma das primeiras pessoas a entrar na tumba após sua descoberta, em novembro de 1922, viveu por mais 57 anos e morreu em 1980. Na década de 70, o Egito cedeu a uma exigência popular, e enviou muitas das relíquias de Tut, numa turnê mundial. O diretor de Antiguidades do Egito, sonhou que morreria se os tesouros deixassem o país. Três meses depois num acidente de carro, ele foi a 25ª vítima da maldição de Tut. No mesmo dia em que a máscara de Tut foi preparada para ser levada a Londres, uma autoridade egípcia, que zombou da maldição, morreu de ataque cardíaco. As mortes, levaram à especulação sobre uma possível maldição, associada à violação da tumba, embora muitos atribuam essas mortes a causas naturais ou circunstanciais. Teorias científicas foram propostas para explicar as mortes, desde a inalação de esporos de fungos, até possíveis infecções transmitidas por insetos presentes na tumba. O túmulo do rei Tutankhamon, permanece no Vale dos Reis, em Luxor, Egito. A maioria dos bens da tumba estão agora em exibição no Grande Museu Egípcio em Gizé. No entanto, a múmia e o sarcófago de Tutankhamon ainda estão em exibição no túmulo em Luxor. Apesar das explicações científicas, a aura de mistério e a suposta maldição que circunda a descoberta da tumba de Tutankhamon, continuam a intrigar e fascinar pessoas ao redor do mundo, adicionando um toque de enigma à história do jovem faraó e aqueles que desvendaram seus segredos no Vale dos Reis.